E o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador de Undausley, recebeu o troféu Heitor Falcão 2022 na categoria Personalidades, pela trajetória política construída desde 2004 e pelos serviços prestados à capital. O auditório Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado, ficou pequeno com a quantidade de pessoas que compareceram para prestigiar a entrega do prêmio Heitor Falcão. Na categoria política, o presidente da Câmara, vereador Jim Dausley, foi um dos homenageados. Ele agradeceu o reconhecimento e compartilhou simbolicamente com todos os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu fico cada vez mais agraciado pela gentileza do reconhecimento e, na verdade, em nome de todos os vereadores. São os 26 vereadores, comigo 27, e aumenta a responsabilidade. Eu acho que é bastante importante a gente poder representar aquele poder. Eu que fui eleito o primeiro bienio e agora eles nos reconduziram também. No próximo bienio, a partir de janeiro, eu vou comandar aquela casa por mais dois anos. Temos obras importantes, inclusive da nova sede agora, para ser licitada. Enfim, eu acho que é um trabalho reconhecido e, em nome de todos os vereadores, a gente recebe essa homenagem aqui. Eu acho que é bastante importante de um prêmio tão reconhecido e tão importante para a sociedade paraibana. Quem também foi homenageada foi a funcionária da Câmara Municipal, a jornalista Cláudia Carvalho, na categoria Comunicação. Eu fiquei muito agradecida, muito lisonjeada e também surpresa com o convite para receber o troféu Heitor Falcão. Eu acho que é um reconhecimento a uma trajetória que já tem cerca de 20 anos, no jornalismo, no rádio, na televisão, na internet. Eu fui a primeira editora de um site da Paraíba, então é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, o reconhecimento a essa trajetória. O colunista Abelardo Jurema, que é o idealizador desse evento, conversou conosco sobre a importância da realização da entrega desse troféu e também dos nomes que foram escolhidos, a exemplo do presidente da Câmara, o vereador Dinho Dowsley. Eu acho que a palavra que define isso aqui é reconhecimento, reconhecimento de quem vem, porque eu estou aqui homenageando pessoas que precisam ser reconhecidas, quem é que não gosta de um reconhecimento, né? Então, é o reconhecimento das pessoas e o reconhecimento do meu trabalho, que isso meu pai dizia muito, quando alguma coisa, alguém, ele agradecia alguma coisa ou reconhecia alguma coisa nele, ele chegava para mim, meu filho, isso é o salário moral. Então, é como eu me sinto aqui, isso é o salário moral. O vereador Dinho, ele tem tido um comportamento muito elogiável na Câmara, né? É um homem sensato, é um homem do diálogo, né? O que tanto o país está precisando, né? O diálogo, um homem aberto a outras opiniões, aberto ao contraditório, né? Cláudia, ela faz um papel na televisão muito interessante, ela realça na televisão pela sua competência e a gente, é como eu lhe digo, né? A gente vai buscar essas pessoas e a gente contempla essas pessoas com um troféu que monetariamente não tem valor, né? Mas sentimentalmente, do ponto de vista de reconhecimento ao trabalho, é muito valorizado.